A pessoa morreu e outras 44 ficaram feridas após um grave acidente na BR-381 aqui em Betim, na Fernão Dias. A vítima, gente, é um adolescente de apenas 14 anos que voltava de uma viagem de férias com a mãe dele. Olha como tudo aconteceu. Tô pagando o que eu devo. Vamos lá. A BR-381 foi parcialmente interditada para o resgate das vítimas. Passageiros do micro-ônibus atingido na traseira e do ônibus que transportava funcionários de uma empresa receberam o primeiro atendimento na rodovia e foram levados para hospitais em ambulâncias do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Autopista Fernão Dias. Um adolescente de 14 anos que voltava de uma viagem de férias com a mãe e estava na parte de trás do micro-ônibus não resistiu e morreu no local. Eu vi a mãe do menino, as tias dele estão ali, o pai chegou agora e são arrasados. A mãe machucou muito também, quebrou o braço em três lugares, foi para o hospital regional também. Geralda estava no micro-ônibus que trazia passageiros do leste do estado para Betim, na região metropolitana. Ela desembarcou em Belo Horizonte. A irmã dela ainda estava no veículo no momento da batida e foi socorrida nesta ambulância. Ela quebrou o braço, aparentemente parece que o esquerdo, ela quebrou em três lugares, parece que machucou do lado direito também e o joelho. Ao todo, 44 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, 24 apresentavam ferimentos na cabeça ou fraturas nos membros. Duas delas foram socorridas no local em estado grave. Onde os bombeiros chegaram, tinha duas vítimas presas em ferragens, uma no primeiro ônibus e outra no segundo ônibus. Foram retiradas com todo o procedimento de imobilização. O motorista do micro-ônibus contou que parou na faixa zebrada. O dono da empresa de turismo, responsável pelo veículo, conversou com os jornalistas. Segundo ele, teve uma pane no painel e ele encostou para ver o que era. Ligou o alerta e desceu do carro. Aí logo em seguida, eu ouvi um barulho e quando eu vi, o ônibus já estava lá na frente. Ele já tinha empurrado o ônibus, ou seja, ele bateu no carro parado. O motorista do ônibus, que teve a frente destruída, também preferiu não dar entrevista. Ele falou com os policiais. Segundo ele, o micro-ônibus estava na faixa de aceleração, na faixa da direita. E ele não viu e bateu com o retrovisor e que puxou o restante de toda a frente dele para o lado do micro-ônibus. Por isso que deu essa colisão toda. O local do acidente foi periciado. Os motoristas estavam com a documentação adequada e os dois veículos em situação regular. O trânsito ficou lento na BR-381, no sentido São Paulo, até o término do trabalho para a liberação da pista.